Fala galera, o que que tá falando é o Peru do Joaçaba Futsal. Temos um difícil confronto, segundo jogo dos playoffs pela Liga Nacional, Atlântico de Erecinho e Joaçaba. Apesar do nosso time ser iniciante na competição, a igualdade foi a marca registrada entre essas duas equipes. Foram dois jogos e dois empates. E agora, no segundo jogo, nós temos o difícil compromisso de ganhar deles lá dentro. Estamos preparados pra tudo, sabemos a dificuldade que a torcida impõe sobre os adversários, sabemos a qualidade técnica e tática do adversário. Porém, estamos preparados, o treinador tá dando tudo, digo, mastigado pra nós. E vamos com tudo pra conseguir pelo menos a vitória lá e conseguir passar de fase pras quais finais. Então, deixo aqui meu recado, deixo aqui dito que dia 30, às 13 horas no Canal Campeão, Atlântico de Erecinho versus Joaçaba. Beleza? Tamo junto!